Gente linda, eu tô de volta. Gente, hoje eu vim falar daqueles produtos que eu escondi de vocês. Produtos assim que o tempo vai passando, eu vou usando, vou amando e acabo não trazendo a resenha. Vocês ficam me perguntando, Joyce, isso é bom, aquilo é bom. Então esse tipo de vídeo é bacana pra eu mostrar pra vocês algumas coisas que eu utilizo. Mas antes disso eu queria dizer que eu tô tão feliz que vocês estão ganhando dinheiro, dinheiro real de volta. Nas comprinhas de vocês, obrigada por todo mundo que veio falar comigo, Joyce, tô utilizando aí o meu lembrador da Let's Shop e tô ganhando o meu dinheirinho de volta. É exatamente assim que funciona, gente. O link de cadastro tá aqui abaixo, tá? É só clicar e fazer o cadastro seguro. Não tem como você ser direcionado pra nenhuma guia que vai te causar algum dano, vírus, prejuízo, nada disso. Esse link aqui abaixo é seguro, você faz o seu cadastro e você já começa a receber dinheiro de volta. Mas, Joyce, como assim? Ninguém dá dinheiro de volta pra ninguém, dá assim, gente. A Let's Shop tem vários sites ali, lojas online que são parceiras. Vou passar algumas aí pra vocês. Vou mostrar aqui agora pra vocês na prática que é fácil. Nesse link que tá aqui abaixo no box de informações, vocês vão clicar e vai cair nessa página, que é a página de cadastro da Let's Shop, tá? Então você faz o seu cadastro, pode utilizar aqui sua rede social, Google, Facebook, pra fazer o seu login que fica mais fácil. E essa daqui é a minha página, tá? Da Let's Shop. Eu já tenho aqui, ó, um tanto de dinheirinho de volta pra resgatar. Quando você convida um amigo, você também ganha, tá? Comissão aí, dinheirinho de volta. E aqui, ó, são esses milhares aí, dezenas, centenas de sites que tem parceiro da Let's Shop que você ganha porcentagem de volta. Gente, olha isso daqui, ó. A Polishop tá com 43% de volta aí no cashback. Casas Bahia, 15%. Fast Shop, 7,5%. Eu gosto muito dessa loja aqui pra comprar eletrônico. Olha, a Booking.com, 3%. Tá muito legal, gente. Até remédio agora eu compro aqui, ó, online. Tudo eu compro online pra poder ter aí meu cashback e aí minha porcentagem de volta. O link pra você clicar na extensão, tá aqui abaixo. A extensão é esse iconezinho aqui, ó, que vai te lembrar. Toda vez que você entrar num site, ele vai começar a piscar pra você clicar nele e lembrar de ativar o seu cashback. Que é a página pra você instalar a extensão. Só clicar no link abaixo que vai aparecer aí pra vocês. E é muito fácil, é só seguir os passos aí que é bem simples. E os primeiros a se cadastrar agora ganha 7 dias sendo VIP. O que é VIP? É quando você ganha 30% em cima do cashback daquela loja. Exemplo, você vai comprar no AliExpress e o Ali tá te dando 5% da sua compra de volta. Você vai ganhar mais 30% em cima dos 5%, entendeu? Vale, ó, muito a pena. A besteira é ficar comprando online e você ganhar porcentagem nenhuma de volta, tá bom? Bora lá pro vídeo. Gente, um produto que eu utilizei realmente até o final, ele tá acabando e eu não fiz resenha dele pra vocês. E foi um produto... foi não, é um produto excelente, assim, um dos melhores nessa categoria, tá? Que é tônico, fortalecedor, capilar. Esse aqui é o Nioxi. A gente dei City Rescue da Nioxi, né? Que é esse tratamento intensivo aí do couro cabeludo. Ele é, ó, uma aguazinha. Mas é tanta tecnologia nessa aguazinha, gente, que é incrível. Assim, você aplica, mesmo se você tiver com o cabelo seco, você aplica, assim, e ele some na hora, assim. Ele não deixa o cabelo molhado. Dá uma refrescância, calma o couro cabeludo. E não fica nada pegajoso, oleoso, 0, 0, 0%. Parece até assim, ó, que ele solta mais a raiz. Ele deixa os fios ali onde ele tem contato. Que quando a gente aplica no couro cabeludo, acaba espirrando ali nos fios também. E parece, assim, que o couro cabeludo, o cabelo na raiz, fica até mais solto quando eu utilizo ele, mais brilhante. Gente, o que que ele promete? Ele tem vários ativos aqui na formulação, entre eles o Nioxidine 24, que é um ativo patenteado aí da Nioxin. Ele promete, ó, vou ler aqui o que tá escrito no rótulo. Aumenta comprovadamente a densidade do cabelo em 3 meses, tá? Aplicar à noite 2 ou 4 doses, ó. Ele é assim, ele vem de conta-gotas, só que cada dose que a gente pega é mais ou menos meio. Ele nunca pega um inteiro, ele sempre pega assim, ó, meio conta-gota. Eu utilizo no meu couro cabeludo todo, eu acho que, sei lá, uns 3, 3 conta-gotas desse. E assim, demora, tá? Ele é muito rendoso, ó, o meu já tá aqui, mas já tem mais de 2 meses que eu, sei lá, tem uns 3 meses que eu tô utilizando isso aqui. Faz tempo já que ele chegou pra mim, vocês lembram? Eu até mostrei ele num vídeo de recebidos do site Beleza na Web. Ele é indicado pra uso noturno e quais foram os benefícios que eu senti? Ele realmente faz os novos fios nascerem mais grossos. Eu tenho sentido que o cabelo que nasce, sabe, tá nascendo mais grosso mesmo, com mais densidade. Isso me faz crer que ele tá tratando real, tá jogando vitamina pro meu couro cabeludo. Outra coisa muito mega, ultra positiva é que ele não briga com a minha escova progressiva, ou seja, ele não faz eu perder o efeito da escova, deixa os fios ásperos, como o Minoxidil, por exemplo, faz. Ele não faz isso. É perfeito, pra mim esse serum aqui foi perfeito. Acabou de chegar pra mim aquele serum também de couro cabeludo da nova linha da Kerastase, que é a Gênesis. Eu tava muito louca pra testar e, gentilmente, o site Beleza na Web me enviou. Então, eu tô querendo muito fazer a comparação, mas esse aqui já tá no final, né, vou terminar de utilizar. E começa a utilizar outro. Mas essas foram as principais características. Eu sinto que o cabelo que nasce, nasce um pouco mais grosso, mais fortalecido. E, assim, eu não consigo dizer pra vocês em relação à queda, porque no último, no mês retrasado, eu tive um pico maior de queda, por conta de falta mesmo de anticoncepcional. Nesses últimos meses, a minha queda ficou um pouco maior. Eu senti que deu uma acentuada, não tanto como antes, mas tava caindo um pouquinho mais, sim. Mas é devido a... para o anticoncepcional, né, gente? O meu couro cabelo docente, o cabelo cai mais, a minha pele encheu de acne. Ficou toda inflamada. Graças a Deus, agora já sumiu tudo, ó. Sumiu tudo. Tá só as marquinhas, mas, assim, não tem nada mais inflamado, doendo na minha pele. Pra honra e glória de Jesus, assim, nossa. Consigo dormir tranquilamente. Mas, assim, o saldo é totalmente positivo e eu recomendo, assim, de olhos fechados. Ele tava até em promoção lá no site Beleza na Web. O próximo é um shampoo, gente, que eu nunca fiz resenha dedicada a ele também, né? Mas, assim, ele merece muito, porque ele é maravilhoso e esse já é o terceiro que eu compro, tá? Que é o Dercos. O meu eu tinha acabado, comprei de novo. Esse é o terceiro. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um shampoo perolado, ó. Tá vendo? E o que ele mais promete, realmente, é a energização. Essa palavra existe? Energizar. Realmente, o couro cabeludo. Trazer saúde. Combater, ali, os malefícios do couro cabeludo. E proporciona, assim, um efeito, assim, de crescimento mais saudável pros fios. Ele tem ativos também bons pra tratamento de queda, como o Aminexil, tá? Que é um ativo também patenteado. Esse ativo, o Aminexil, auxilia na redução do processo de rigidificação do colágeno. Fenômeno ligado ao envelhecimento prematuro da raiz. A gente tem um laboratório muito bem conceituado. E só testando mesmo pra vocês verem os benefícios. Muita gente me pergunta se ele briga com a escova progressiva. Ele é um shampoo mais limpante. Vai ser muito difícil achar um shampoo anti-queda que não briga nem um pouquinho com a escova progressiva. Vai brigar um pouquinho. Tem sulfato, entendeu? E eles vêm pra isso. Eles tiram a sujeira do couro cabeludo. Tira do seu couro cabeludo o que tá impedindo do couro cabeludo ter saúde. Do seu cabelo crescer saudável. Vocês têm que colocar isso na cabeça, entendeu? Então, sempre vai brigar nem que seja um pouquinho. Mas eu ainda acho ele muito gentil. E ele não resseca o meu cabelo de maneira alguma. E ainda traz um brilho, assim, do sol. Realmente. Toda vez que eu lavo o meu cabelo com esse shampoo, eu sinto um brilho de sol no meu cabelo. Eu sinto realmente... Me sinto energizado. O cheiro dele me faz bem, sabe? Gente, nossa. Incrível. Próximo, que eu acho que eu não fiz resenha... Será que eu fiz resenha? Esqueci, gente. Ah, enfim. Mas quero muito mostrar. Essa máscara aqui da Kerasiz. Essa daqui é a Oriental Premium. Foi uma das primeiras máscaras que eu testei da Kerasiz. E ela tem um cheiro, com certeza, é uma das mais cheirosas. O cheiro de rosas é muito incrível. E ela traz pro meu cabelo um brilho, um balanço. Ela dá um efeito muito, muito hidratante nos fios. Ela tem aqui na composição o óleo de semente de camélia, que o meu cabelo ama. Tem o ácido glutâmico, tem o pantenol e tem vários outros ativos botânicos também na formulação. Então, ela traz uma hidratação muito rica, assim, muito maravilhosa pros fios. E o cheiro é um algo, assim, à parte. Eu não consigo lembrar se eu já testei o shampoo dessa ali. Enfim, trago no próximo vídeo, se vocês quiserem, uma resenha com aplicação. Mas eu queria muito falar dela, porque eu acho que eu nunca fiz resenha dela aqui no canal. E ela merecia demais. Próxima máscara, que essa sim tem resenha aqui no canal, mas é uma resenha muito antiga. E eu continuo amando demais essa máscara. Tinha que ser da Alphaparf, né, gente? E a Alphaparf nunca erra. Essa daqui é da linha Press Snature. Presta atenção nessa linha, que é a linha natural, liberadinha aí da Alphaparf. Ela é excelente, maravilhosa. Tem produtos incríveis. Eu não sei como vocês não me pedem resenha. É por isso que eu não trago. Vocês não pedem, eu acabo colocando outros produtos na frente. Mas os produtos dessa linha Press Snature é um escândalo. Já ouvi dizer também que o óleo dessa linha, essa linha tem um óleo, o pessoal fala que é muito, muito incrível também pros cabelos. Então os shampoos também dessa linha são incríveis, assim. Ela é recomendada pra cabelos longos, tá? Lisos e longos. O tempo de ação dela tem um cheirinho de laranja no fundo, sabe? Com algo especiado. E o tempo de ação dela é de 3 a 5 minutos e ela age bem nesse tempo mesmo. E deixa o fio lindo, muito brilhante, muito macio. Eu amo, amo essa máscara, gente. O meu produto é a minha fóreo, gente. Eu tenho essa fóreo aqui, também veio pra mim lá do site Beleza na Web. Essa daqui é a maior zona, tá vendo? E é aquela que tem o massageador aqui atrás. E ela também faz uma massagem. Ela tem dois sistemas, o de limpeza. E a gente aperta aqui uma vez e é o sistema de limpeza. E aperta duas vezes, é o sistema de massageador. Confesso que assim, raramente eu utilizo o massageador. Acho que é porque eu esqueço, falta de tempo, enfim. Mas é muito gostoso mesmo. E ele faz aquela vibra, assim, é muito bacana. E muita gente me pergunta, Joyce, se você usa fóreo, assim, você vê diferença? Gente, eu vejo muita diferença. Principalmente em pele oleosa, que tem tendência a formar cravinho, não sei o quê. Nunca mais tive esse negócio de cravinho. Mesmo utilizando produtos, assim, ácidos pra acne e tudo mais, eu continuei utilizando a fóreo, assim. Não quando a pele tá muito sensível, mas a pele estando boa, assim, sempre continuei com ela firme e forte. Porque realmente eu sinto que ela traz uma limpeza a mais e minha pele fica muito, muito macia. Eu sinto que a pele tá mais limpa mesmo. E não precisa de força, assim, só de você encostar e sentir a vibração. Depois, quando você enxágua, você sente que a pele tá mais limpa. Aí é o toque bem mais fina, mais macia. Então, super recomendo. Nunca fiz, né, uma resenha pra vocês. Mas recomendo muito. Tem lá no site Beleza na Web com cupom JOYCE10, tá? É isso então, gente linda. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha muito. Pra garantir que o canal continue aqui funcionando, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.